Existe um impulso latejante Bem junto ao coração Por uma vida que passa Veloz ao teu olhar Nós somos donos deste intento Com hora pra expirar E os únicos capazes De o dia cativar Pra não deixar Minutos se dissiparem Com tantos planos Existe um impulso latejante Hoje é tempo de viver Então hoje é cantar Deu tempo até o fim Conte os segundos como ouro De um preço sem igual Pois instantes perdidos Não voltam nunca mais Celebre aqueles que te amam E querem teu crescer Eternize os momentos Pro dia em que a saudade bater E queira indícios Que os anos não se foram vivos Hoje é tempo de viver Porque os dores de outro olhar Não tem mentir Hoje é tempo de viver Então hoje é cantar Deu tempo até o fim E apanhar Todos os frutos Que com grado semeou Que com grado semeou Hoje é tempo até o fim Hoje é tempo de viver Hoje é tempo de viver Porque os dores de outro olhar Não tem mentir Não tem mentir Hoje é tempo de viver Então hoje é cantar Deu tempo até o fim Hoje é tempo de viver Hoje é tempo de viver Porque as dores de outro olhar Não devem te conter Hoje é tempo de viver Hoje é tempo de viver Hoje é tempo de viver Então hoje é cantar Deu tempo até o fim Deu tempo até o fim Deu tempo até o fim Para o fim Tudo pronto Deu tempo até o fim Aarde Deu tempo até o fim 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 Obrigado.